Eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz, acho que foi publicado em 2018, junto com Vicente Gimeno e Vicente Palmé, ambos da Espanha, da Universidade Jaume I, em Casteló. Aqui o título é curioso, porque, na verdade, eu gostaria de dizer que era Assintotically Flat Submanifolds e também falar sobre Thames Submanifolds. São duas coisas parecidas, mas a Thames é mais geral do que Assintotically Flat. Mas eu botei junto para misturar as duas coisas, certo? Então, a palestra vai ser, eu vou dar uma motivação, vou dar uma motivação rimaniana, para ver o que foi feito na Assintotically Flat, no caso rimaniano, e depois passar para as subvariedades. E aí, dar uma ideia das provas, dos dois teoremas que a gente fez. Mas as ideias muito chutadas, sem muito detalhe, porque não tinha muita graça nessa altura, 50 minutos, sem falar muita coisa, não tem condição. Eu vou começar com uma definição, vou começar a pegar uma variedade rimaniana completa, não compacta, M, e eu vou considerar essa função K de S, que é, eu olho na fronteira da bola, pego um ponto fixado, não interessa o ponto, pego um ponto fixado, ou de X, a distância de X é esse ponto fixado, eu vou chamar de X0, aqui, X, eu vou olhar os pontos em cima da fronteira da bola de raio-X, ou seja, Rode-X igual a S. Eu vou olhar o supremo das normas das curvaturas seccionais de todos os planos, e todos os X em cima dessa curva, dessa superfície, dessa fronteira, certo? E eu vou considerar esse seguinte número, lima e sup, que S é o quadrado K de S, e mandar S para o infinito, esse é o número A de M, esse número, ele é scale invariante, se eu mudar a métrica por uma constante, se eu multiplicar a métrica por uma constante, esse número não muda, e eu vou dizer que ela é assintoticamente plana, ou assintoticamente flat, se A de M é zero, certo? Você está vendo uma variedade que, fora de compactos, a curvatura está caindo quadradicamente para zero, em valor absoluto, quer dizer, para possível gol baixo, ela está se aproximando do zero. Então, a primeira coisa é que o A de M não depende do ponto básico, se você pode ver o X0 que a gente escolheu aí, não interessa, e, claro, ele é scale invariante, é um número associado à minha variedade. Claro, se você olhar só assintoticamente plana, não tem muita graça, porque se você pegar a métrica do RN plana, e você modifica dentro de um compacto, fora de um compacto ela é plana, dentro, não interessa, ela é assintoticamente plana. Então, não tem muita graça, existem esses objetos, mas o interesse nessa época que se estudou essas assintoticamente planas era dar uma condição a mais na variedade, para saber que tipo de variedade existia, se havia alguma rigidez, por exemplo, as variedades planas são assintoticamente planas, obviamente, as variedades que fora do compacto são planas, são assintoticamente planas, mas isso não tem muita graça. Então, vamos colocar uma, vamos falar o primeiro teorema, em 82, que já é, da verdade, inspirado por teoremas anteriores, mas ainda muito obscuramente, e Green, Vuhm e 82 colocaram, assim, claramente o problema. Você considera M, uma variedade completa, não compacta, simplesmente conexa no infinito, não explica o que é, e que tenha curvatura seccional não negativa, K maior ou igual a zero em todo lugar. E fora de um compacto, plana. Por imaginar que o R é aquele nosso RN, que eu peguei e modifiquei dentro do compacto, é plano, fora, ele é simplesmente conexo no infinito, porque o cimento conexo no infinito significa o seguinte, pega um compacto qualquer, então, eu posso encontrar um compacto um pouquinho maior, que fora desse compacto, que fica, é ser conexo e simplesmente conexo, certo? Automaticamente, dimensão 2 não vale, quer dizer, R2 não é simplesmente conexo no infinito, porque se eu tiro um compacto, eu posso pegar um disco maior, tirando esse disco que contém esse compacto, se eu retirar, fica de fato um anel, um anel infinito, que não é, que não é simplesmente conexo. Então, tem que ser a dimensão maior ou igual a 3, para ser simplesmente conexo no infinito. Então, o que ele provou foi o seguinte, um tarefa que parece elementar, você tem uma variedade não compacta, que fora de um compacto, ela é completamente plana, curvatura zero, se fosse o RN, mas só que, globalmente, ela tem curvatura maior ou igual a zero, certo? Dimensão maior ou igual a 3. Então, eles provaram que, de fato, a M, que ele tinha essa propriedade, de fato era o plano, era o RN plano mesmo, era o RN, isometricamente é o RN. Então, isso foi um para M82, a prova dele parece, não é fácil não, eu fui olhar, puxa vida, como é complicada a prova dele, embora, é uma hipótese muito forte, plana fora de um compacto, certo? Aqui eu falo que é a simbide conexa no infinito, quer dizer, fora de um compacto, ela é conexa e é simbide conexa, então, ela viola o R2, e existem métricas em R2, que você pode colocar ela maior ou igual a zero, e fora de um compacto plana, e ela não é um plano, certo? Mais ou menos, você pega um cilindro e você pode, digamos, fechar o cilindro com curvatura maior ou igual a zero, suavizada assim, não é uma esfera, mas você pode fazer. Então, para a dimensão 2, o teorema é falso, certo? Então, o teorema vale para a dimensão 3, por isso que entra, e a parte de ser simplesmente conexa no infinito, entra na prova, para ele fazer uma colagem, e eventualmente vai mostrar aqui o volume das bolas, nessa variedade, comparados com o volume do Rn, eles assintotam a 1 no infinito, a comparação das bolas, então, isso aí mostra que é isométrico, é um teorema que implica que é isométrico. Então, o primeiro teorema que apareceu em R2 foi esse do Greenville, que eles chamam de gap teorema, mas depois ele pensou, não, vamos ver se eu posso melhorar esse teorema, em vez de ser curvatura zero, vamos dizer que ele é curvatura, que é assintoticamente plano, ou seja, que a curvatura cai para zero quadraticamente. Então, impressionantemente, a prova que a técnica que ele usou tem que diferenciar dois casos, quando a dimensão é ímpar e quando a dimensão é par. A razão é que ele vai usar, ele vai usar em dimensão alta, um teorema de Scherner-Gauss-Bonek, que vale para esferas em dimensão par, e não vale para a dimensão ímpar, então ele tem que criar uma nova técnica para a dimensão ímpar dessas esferas. Então, ele divide. O primeiro teorema que ele apresenta é o seguinte, digamos que eu tenha aqui uma variedade completa, não compacta, de dimensão ímpar. Então, ela é isométrica ao RN, se essas três condições forem satisfeitas. A primeira condição que ele coloca é que ele tem um polo. Um polo, vou falar de qualquer maneira, a pessoa não sabe o que é um polo, mas eu vou falar de qualquer maneira. É um ponto onde a exponencial do plano tangente, na variedade, é de felmofa à variedade. Pelas palavras, as geodésicas que saem desse ponto, as geodésicas radiais que saem desse ponto, minimizam para sempre. Então, ela é de felmofa ao RN, a variedade, para começar, é de felmofa ao RN. A topologia é cimento conexão, é o RN. E esse é o polo. Bom, a outra condição, ou ela tem curvatura não negativa, ou seja, curvatura maior ou igual a zero, ou, se você quiser, curvatura menor ou igual a zero. Ele resolve por dois casos. E seja assintoticamente plana. Então, se ela tem um polo, é assintoticamente plana, e a curvatura não muda de sinal, ou é positiva, ou é menor ou igual a zero, sempre. Então, ela é isométrica ao RN, em dimensão ímpar. Para a dimensão par, ele tem que... Bom, está nessa prova aí, o que ele vai estudar? Ele vai estudar alguma característica de óleo. Essa é a característica de Schering, Schering, Gauss, Bonet, para as esferas, que vale para a dimensão par. As esferas geodésicas têm dimensão par, porque a variedade tem dimensão ímpar. Eu não entendo bem a prova dele, mas é isso aí. Para a dimensão ímpar, aí é para a dimensão par. Agora, a dimensão par, as esferas têm dimensão ímpar, ele já não tem essa técnica. Ele vai fazer um teorema para a dimensão par, nas dimensões diferentes de 2, 4 e 8. Então, a variedade, dimensão par, completa, não compacta, com dimensões diferentes de 2, 4 e 8. É isométrica ao RN, se só se tem um polo, a curvatura é maior ou igual a zero. Juan José Núñez, salve. Vou falar português, professor. E é assintoticamente plana. Então, é polo, com a turma é igual a zero, e assintoticamente plana. Então, ela é isométrica ao RN, se a dimensão for 2, diferente de 2, 4 e 8. E se for N igual a 4, 8, para que seja isométrica, eu tenho que colocar aqui o volume das bolas crescem maior do que RN mais 1, nessa ordem. Ou seja, RN mais 1 é o crescimento de uma bola no RN menos 1, mas, aqui é o volume, a superfície, as bolas não sejam muito pequenas. Pode ter bolas que são de volume infinito, mesmo infinito, não daria. Então, exige isso na dimensão 2, 4 e 8. Agora, observe que eu tenho em vermelho aqui, non-negative curvature. Esse teorema, a dimensão par, tem eu teorema, a dimensão par, para a curvatura não negativa, e também tem o teorema par, para a curvatura não positiva. Então, nesse caso, ele coloca o seguinte, imaginar que eu tenho uma variedade completa, a dimensão par, que a dimensão é só de 2, pode ser qualquer número par, diferente de 2, e eu quero que ela seja conexa e simplesmente conexa, a curvatura menor ou igual a zero, portanto, todo mundo é polo, todo ponto é polo, ponto é mais de Radamar, não tem problema, a variedade, não tem só um polo, tem todos os polos, e, em vez de dizer que a curvatura é plana, ele quer essa condição integral aqui, uma condição de Kinesa, que é S, capa de S, o capa de S é o mesmo, certo? É o sul das curvaturas, nas esferas, de raio S, então, quer que essa função seja integrável, certo? Então, no caso aqui, eles têm que fazer uma integral em graus crônica para as esferas do RN, eles provam um teorema, um lema especial, e aplicam e provam essa isometria. No fundo, todos os três teoremas, eles vão provar que as bolas de raio R, comparadas com as bolas do raio do RN, elas assintotam no infinito, e aí é o suficiente para provar que é isométrico. Esse é o teorema de Greenville, que, nessa época, Gromov dando aula no College de France, inclusive, essas aulas que ele deu, ele queria provar um teorema sobre espaço alocamento simétrico, era bonito, difícil, e ele colocou como exercício dessas aulas um problema, tá certo? Ele colocou o seguinte problema, se M é simplesmente conexa e assintoticamente plana, em inerção N mais ou igual a 3, com curvatura não negativa, prove que é isométrica o RL. Então, esse é um livro, está no livro, um problema, ele não está dessa maneira, ele está, ele faz um, prova dele, o que ele, o exercício não está tão claro assim, ele está, ele dá, de fato, os passos, o que ele acredita que a prova funcione, do problema, né? Então, a prova dele é a seguinte, primeira coisa, tem uma variedade completa, não compacta, e eu vou definir a fronteira ideal. Você pega duas geodésicas que minimizam para sempre, nesse ponto aí, um ponto, e aí você faz as classes de geodésicas, você compara a distância dos dois pontos, alfa de T, beta de T, e divide por T. Se isso for para zero, isso define um ponto na esfera infinita, essa diferença, a diferença entre dividida geodésica, alfa e beta. No ponto T, maior que zero, alfa de T, distância a beta de T, e você divide por T, e manda o T para infinito. Se isso der zero, então isso equivale a um ponto na esfera, e o conjunto dos pontos do infinito, se chama a esfera do infinito, e ele define uma métrica que chamada métrica de T, nesse infinito, que é o ângulo entre os representantes, e aí ele diz o seguinte, se a curvatura da M for maior ou igual a zero, então essa esfera no infinito com essa métrica de T, é um espaço singular de curvatura de... Como é que chama? É Toponogov, não. Aleksandrov, é um espaço Aleksandrov com curvatura maior ou igual a 1. E aí, se o caso, se o espaço, além disso, o espaço for assintoticamente plano, então essa esfera de Aleksandrov lá no infinito, ela é curvatura 1. Muito bem. Aí ele diz, a simples conectividade do espaço vai mostrar que essa esfera de infinito é um SN com a esfera canônica, com a métrica canônica. E aí, portanto, o volume de M cresce euclideanamente e implica que é isométrico. E aí a igualdade sai pela igualdade do Bichock-Gromov e do Tarema, então isométrico é a reina. Isso está a cabeça do Gromov, né? Muito bem. Nesse interim, logo um pouco depois de Greenville, Kassuê-Shugahara, em 87, eles provaram o Tarema de Greenville mantendo o polo. Ou seja, eles fizeram a prova a Lagromov, digam, a Lagromov, usando, sem distinguir dimensão, maior ou igual a 3, acentuadamente plana, tendo o polo, a isométrica da reina, eles provaram a dimensão em todas as dimensões, mas a Driz, esse Dri, Junter Dri, eu acho que é o nome dele, ele questionou a prova do Gromov, ele disse, olha, o que você tem aqui é o seguinte, você tem que a simple conectividade da esfera no infinito, da N, implica que a esfera no infinito é um Sn-1. Aí ele disse, não, você pegar uma, digamos, você pegar um toro plano, um toro plano vezes RK, toro plano de dimensão N-K, e aí o que acontece, as esferas, as esferas centradas no ponto fixado, é como se fosse um toro vezes uma, digamos, uma esfera, quase um produto de esferas. Ele disse, olha, se eu olhar as geodésicas e fizer essa classe, de fato, essa esfera de Titz aqui, essa esfera do infinito, o Ivexandrov, vai dar um Sk, vai dar um Sk, não dá um Sn, e eu não entendo por que é que ser cipendiconexa evita esse colapso, essa queda de dimensão. Se ele ser N-1, pode ser dimensão K, K menor que N-1. Eu não percebo, eu não vejo nenhuma razão, porque só o fato de ser cipendiconexa, ela vai dar a prova. A prova do Gromov parece que não vai funcionar. Então, ele elaborou uma prova para o problema, impondo uma condição mais, digamos, mais restritiva. Então, ele considera uma M, cipendiconexa, curvatura maior ou igual a zero, dimensão maior que é 3, essa condição 1 aqui é a condição que todo mundo tem. Agora, a condição de decaimento da curvatura, ele exige que seja Rho ao quadrado mais alfa, Rho elevado a 2 mais alfa, cai superquadraticamente, ou seja, alfa positivo. Então, ele quer que a curvatura, e mais, ele quer que, quando a variedade tem curvatura maior ou igual a zero, ela tem uma alma, ele quer que o normal bando, o nitro normal bando da alma tenha a tângela de bando não trivial. É uma condição técnica para ele fazer as contas. Nesse caso, ele mostra que ele é isométrico. Esse foi em 94, esse paper do Dries. Eu lembro que eu peguei, tive muita dificuldade de estudar esse paper em 94, estava interessado nesses assuntos nessa época. Não sei nada. Bom, finalmente, 2001, Petrunin, Tuchman, eles resolveram o problema. Dimensão par, diferente de 2, 4, 6, tem um polo na curvatura negativa, então, na dimensão 4 e 8 a gente tem que impor essa condição que o volume cresce pelo menos CRN-1. Próximo, por favor. aí, dimensão par para a curvatura não positiva, impõe uma condição, tipo, essa 3 é a condição de Kinesa, onde K é aquela função que vai, se for zero, ela é assintoticamente plana, e, por favor, aí tem a prova, a prova do, a prova do, do Gromoff, né, que ele sugeriu. As pessoas dizem, isso é um exercício, outros dizem que é uma, é uma conjectura, M simplesmente conexa, assintoticamente plana, significa que a curvatura cai quadraticamente para zero, no infinito, e com curvatura não maior ou igual a zero, a M é isométrica ou errada. Então, a prova dele faz a, define a, a fronteira ideal, daí na fronteira ideal você define a métrica de TITS, sendo o ângulo entre os, os, os pontos ideais, e aí tem um trabalho duro que é mostrar que se a K de N é maior ou igual a zero, a fronteira é um espaço singular de curvatura maior ou igual a azul, no sentido de Alex Sandrov, e se é igual a um, se ela for assintoticamente plana. E aí, o fato que ela é cimente conexa e curvatura igual a um, então, assintoticamente plana, então, a curvatura está um. só que o DRIIS disse, não, eu posso ter uma variedade que converge para uma superfície curvatura 1, SK, digamos, uma dimensão menor, e eu não estou vendo que a isométrica é o RN. esse é um problema que está relacionado com, vou dar uma parte aqui, existia um problema nessa época, logo depois disso, que era estudar as, chamada o cônito tangente do infinito. Cônito tangente do infinito, você pega uma variedade não compacta, pega uma sequência de raios indo para o infinito, e pega essas bolas com esses raios, e você separa, digamos, para cada bola, eu pego a métrica original e divido pelo raio ao quadrado, de tal forma que isso vire um espaço métrico de raio 1. Muito bem. Então, eu fico uma família, uma sequência de espaços métricos de raio 1, mas, claro, cada um, cada um desses espaços métricos é uma bola maior que eu normalizei. Então, e tem uma métrica de Dromov-Hauser, de conjunto de espaço métrico, e isso aí, saber quando é que isso converge e se converge. Então, quando a curvatura é maior ou igual a zero, a variedade original é maior ou igual a zero, esse objeto converge com um cone, um cone sobre a esfera no infinito, certo? Então, quando a curvatura é maior ou igual a zero, esse cone é único. Ele não, e quando a curvatura de Hitch é maior ou igual a zero, existe o cone, mas, dependendo da sequência, pode ter cones diferentes. Você pode ter, a variedade pode oscilar muito, assim, pode ser, dependendo da sequência, ela pode ter cones sobre esferas diferentes. Eu acho que a ideia dele que estava pensando é que o cone é único, portanto, isso poderia ser um SN, mas você pode ter cones com dimensão menor. Por favor, próximo. Então, em 2001, a Shugahara fez, o Driz também, ele provou numa condição mais forte, com duas condições técnicas, uma condição técnica, que era, esse unitonamobando da alma, tem espaço quebrado da gente, um trivial e uma condição de caimento mais rápida, chamada super assintoticamente flat, de strong e acosintoticamente flat. Próximo, por favor. Agora vem o paper de Petrini e Tuchman, que resolveu o problema. De fato, ele resolveu mais do que o problema. Ele considera, ele considera uma variedade completa, não compacta, assintoticamente plana, dimensão maior, n maior ou igual a 2, que tenha o único tangente do infinito. Observe que, se eu impuser que a curvatura é maior ou igual a zero, certo? Se eu impuser que a curvatura é maior ou igual a zero, essa condição existe com o cônito do infinito e ela é automaticamente satisfeita, está certo? A condição de ter cônito do infinito é mais fraca do que a curvatura é maior ou igual a zero. Então, o que ele prova? Nessas condições, existe uma bola onde, fora da bola, a M é uma união de fins. Esses fins são esses NIs que é da forma fronteira de um compacto vezes zero infinito. Ou seja, a topologia da M fica toda num compacto, certo? Fica toda dentro da bola de raio R. Ou seja, ele está dizendo que essa variedade M tem topologia finita. Essa é a definição da topologia finita. Toda a topologia fica dentro do compacto, fora os fins são triviais. É um compacto vezes zero infinito, certo? E cada fim, se eu fizer o cone tangente, eu fizer o cone tangente, eu fico um ponto no fim e olhar as bolas de interseção fim e colapsar e normalizar, elas vão existir, o condito do agente dos fins. A primeira parte dele prova isso. Na segunda parte, ele considera, se o fim for simplesmente conexo, então, essa fronteira, a fronteira do fim, a fronteira do NI, é de fato um Sn-1. Eu acho que eu errei aqui, deve ser um Sn-2, que é Sn-2, desculpa, pessoal, porque o fim tem dimensão, não, desculpa, é Sn-1 mesmo, o fim é a mesma dimensão da N, verdade, é Sn-1 vezes zero infinito. E, nesse caso, ele tem duas coisas, se o N for diferente de 4, o cone tangente é o RN, e se for N igual a 4, o cone tangente infinito tem essas três possibilidades, é o R4, colapsa uma dimensão, ou colapsa duas dimensões, certo? Agora, se a M for simplesmente conexa, vou repetir o statement de cima, M simplesmente conexa, completa, não compacta, assintotivamente plano, até agora tudo igual, dimensão N maior igual a 3, primeira condição extra, e curvatura maior igual a zero, aí ele prova que é o RN, certo? Se ela não for simplesmente conexa, ele diz que o comprimento, o comprimento é coberto por um negócio que uma delas é simplesmente conexa, não importa, o que importa é esse statement, esse corolário aí, ele resolve o problema, resolve o problema do Gromov, né? Então, essa é, digamos, a motivação de estudar superfícies, o que é que seria, o que é que seria uma subvariedade assintoticamente plana, né? nós temos esse estudo aí do Petro Nietzsche, que vem desde 82, são 20 anos aí de matemática desenvolvida nesses 20 anos, né? Até 2001, e, você pode passar, por favor? Eu vou tentar estudar o que é, vou começar a introduzir o que é subvariedades com segunda forma fundamental, domada, domada, mas domada em português fica feio, então eu botei dominada, certo? Mas, na verdade, é tamed, é de domada mesmo. Então, eu vou considerar uma imersão isométrica de uma variedade não compacta, imersão m, dentro do espaço euclidiano. E eu vou chamar de alfa a segunda forma fundamental, uma imersão qualquer, uma variedade não compacta. Então, eu vou chamar de a pequeno de m, em vez de ser, eu pego a distância de pegar um ponto fixo, a distância é esse ponto e multiplico pela norma da segunda forma fundamental e mando x para o ponto infinito. Então, o limesup, o limesup desse produto, quando x vai para infinito, eu chamo de a de m. Obviamente, esse número, ele é um número estendido, ele pode ser um número estendido, depois ele vai de zero a infinito, ele pode ser infinito, basta que a segunda forma fundamental seja limitada, seja limitada por base, só uma alma limitada por baixo, então, isso ainda é infinito, ele não tem nada. Mas, o importante é que esse número, uma vez que ele é infinito para um x, ele é infinito para todo mundo e ele é esquema invariante, não depende do ponto base, seria o que eu diria, é o meu a de m da minha variedade lá de cima, que poderia ser infinito também. Próximo, por gentileza. definição, está no imersão, uma imersão de uma variedade completa, não compacta, é assintoticamente plana se o a de m for zero, certo? E eu vou dizer que ela é tendo, tem a segunda forma fundamental dominada, se o a de m for menor que 1. É curioso que esse menor que 1, os teoremas que querem provar para essas variedades, você pode considerar a igual a 1, a igual a 2, pode considerar o que você quiser. Mas os teoremas que a gente consegue provar, a gente não consegue provar para a igual a 1, não consegue provar. A menor que 1 é onde a gente consegue fazer alguma coisa, está certo? Então, o exemplo, o exemplo de uma variedade assintoticamente plana, é dado uma subvariedade mínima do Rn, que a segunda forma fundamental é limitada, aliás, é integrável, então a de m é zero. Se você observar a condição ρ, α de ρ, se você ir para zero, não implica que a segunda forma é integrável, não, não implica não. Mesmo em dimensão 2, essa condição é mais fraca do que esse integral de α elevado a m. Mesmo em dimensão 2, ela não é verdade. É uma condição que é mais fraca do que já existia. Nessa categoria mínima com α de r integrável, foi estudada por White, Brian White, provou que ela era própria, provou que tinha topologia finita, a Osseman provou alguma coisa nessa direção, tem uma série de teoremas nessa direção aqui para a subvariedade. A Anderson também provou várias coisas sobre esse espaço, das mínimas com segunda forma fundamental integrável, que eles chamam de curvatura total finita, subvariedade total finita, essa categoria, esse α de m é zero. No entanto, a condição α de m, a pequeno de m, c é zero, ou seja, acintoticamente, e acintoticamente flat, é uma condição mais fraca do que ser acintoticamente plana. Com a sua ligação, eu tenho que A de m pequeno é zero, implica que A de m grande é zero, mas no contrário, na verdade, certo? A condição mais restritiva, acho. O próximo, por favor. O primeiro teorema é o seguinte, este teorema tem cinco partes, eu botei duas agora, eu botei duas depois, mais uma depois, mas eu vou tentar explicar. Primeira coisa, se a minha imersão, uma segunda, seja uma imersão, imersão isométrica, completa, não compacta, tal, 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 se o A de m for menor que 1, ou seja, se ela for tamed, então, a imersão é própria, certo? Ela não se acumula, e tem m, a variedade m tem topologia finita, significa que se eu tirar, se ela é própria, a imagem inversa de uma bola do RN, no fecho, ela é compacta, ou seja, eu tirar esse, aqui de fato, eu estou enganado, eu tinha que botar o fecho dessa bola. FI a menos 1 dessa bola, é a união de fins, união de fins, igual ao Petrune, exatamente igual ao Petrune, e Tuchman. E se o m é maior que 3, e o A é menor que 2, menor que meio, desculpa, ou seja, um pouco mais restritiva, então, esse número de fins, pessoal, eu chamo de m, e m é o número de fins para... bom, eu vou explicar o que é de m, é de fato o seguinte, o número de fins de uma variedade depende do compacto que você está tirando, está certo, pessoal? Você tira um compacto, quando você tira um compacto, você olha a quantidade de componentes conexos fora desse compacto, que pode diminuir à medida que você aumenta esse compacto, você vai pegando um compacto cada vez maior, os fins podem ir desaparecendo, certo? Aliás, podem ir aparecendo, desculpa, podem ir aparecendo, os fins podem ir aparecendo, quer dizer, o que era só um fim pode se quebrar em dois, mas a variedade tem feito os fins, quer dizer que você pode aumentar os compactos e ele estabiliza, os números de fins ficam parados, certo? Então, o número de fins é esse de m, ok? Então, esse de m aí eu não tenho mais não, é o máximo que você pode alcançar no número de fins. Então, se o A é menor que meio, então eu posso, eu vou chamar de D de T a imagem inversa dessa bola, ok? Esse D de T, D sub T, é chamada de bola extrínseca, isso vale, isso é volume infinito, porque a imersão é própria, a imersão sendo própria, isso aí, o fecho disso é compacto, o fecho dessa bola, DT é compacto, o volume é finito, então você pode calcular o volume da fronteira desse DT e comparar com o volume da fronteira da bola do Rm, né? Esse número está de baixo, então esse, o limite inf, quando o T vai para infinito, ele é menor que esse número aqui, que é o número de fins menos 4A de M, de fato, aqui é um C menor, é um C menor do que A de M, tá bom? É um Czinho um pouquinho menor do que A de M, mas não importa, é quase A de M, no limite é um A de M, não tem importância. Então, eu tenho essa comparação desses aí, tá ok? Quando o A é menor que meio, a próxima por favor. Segundo, quando o M menor que 3 é A menor que meio, e aí eu posso agora calcular o volume da bola extrínseca, o volume da bola extrínseca dividido pelo volume da bola, quase um pouquinho mais que o volume da bola extrínseca, que deu esse número aí, deu esse M no meio, infelizmente, e lá direito é o número de fins e o fato do número A que aparece na expressão, esse número aí é finito, e é dado inteiramente pela geometria do infinito da variedade. Agora, esse agora que eu gosto, se é maior que 3 e M é ímpar, e o A de M for menor do que esse número aí, aproximadamente 0.38, então, os fins, são os VIs, que é fronteira de VI vezes zero infinito, de fato, é um SM menos 1, certo? E esse tracinho aí significa que o VI é o meomófago a esse produto, ok? V, ou seja, a fronteira de VI é o meomófago a o SM menos 1. E se a dimensão for maior ou igual a 5, ou seja, se M menos 1 for maior ou igual a K, eu posso dizer que, de fato, é difelmófago a isso aí. Próximo, por gentileza. Se o M for maior que 3 e o M é ímpar e o A for menor do que o 0.38, eu tenho que colocar uma condição a mais sobre o VI. Eu vou supor que o fim é simplesmente conexo, igual ao Petrune, tem que exigir que o fim é simplesmente conexo. No caso, ele podia ter feito com a gente, ter colocado o M ímpar e impar e ter diferenciado. Ele assume que o NI é simplesmente conexo. Ele só assume que é simplesmente conexo se a dimensão for par. Em outras palavras, quando a fronteira do VI for ímpar, que é a dimensão ímpar. E, nesse caso, ele pode ser... Seu hemorfismo pode passar para difelmorfismo se a dimensão é maior ou igual a 6. Muito bem. Vamos passar adiante. Aí tem um segundo teorema, que agora é aquele corolar do Petrune. Dada uma imersão isométrica de uma variedade Riemanniana completa, a dimensão é o M igual a 3. Agora, vou supor que ela é M simplesmente conexa e que tem curvatura menor igual a 0. Se o A de M for 0, ou seja, se ela for assintoticamente plana, estriscamente assintoticamente plana, então, ela é isométrica ao Rm. É a versão do... Essas teoremas que eu falei aí têm versões para o espaço hiperbólico, no entanto, o número A de M transforma-se em B de M e ele é diferente, ele é um pouco mais restritivo sobre as imersões, certo? Ele não é O, alfa de Rho, não, é elevado a Rho, alfa de Rho. É uma coisa mais... Tem que matar mais da segunda forma. Então, tem versões para o espaço hiperbólico, mas não vou olhar aqui. Ele pode ser considerado a versão do Petrune e Tuchman para... No caso, a gente bota curvatura menor igual a 0. Próximo. O não esquece da prova RAP10. Eu tenho 20 minutos, vai esperar a tempo que terminar em tempo. Eu espero que a prova seja... As ideias sejam claras, eu espero... Então, a de M. Então, o que eu tenho que provar agora no primeiro passo é que ela é própria e que tem topologia finita. Topologia finita significa que M menos a imagem inversa de uma bola, de um compacto, é a união de infinitos fins, dessa forma onde não tem topologia. De fato, isso foi provado por mim, o Késio e o Fábio em 2008. Então, eu vou definir mais ou menos... A prova é muito simples. Eu tenho aqui a imersão e ela própria. O que eu vou fazer? Eu pego um ponto X lá na minha superviência de subvariedade, X, e em cima e em cima da minha variedade eu pego uma... Aliás, eu pego um ponto X da minha variedade. Eu pego uma geodésica minimizante que liga X0 a X, a gama de T. E olha a imagem da imersão dessa geodésica, que é a minha fi de gama. Gama é a geodésica da minha variedade M e fi de gama é a imagem dessa geodésica lá no espaço no euclidiano, em cima da minha subvariedade. E eu tomo a distância do ponto fi de gama de T à origem do Rm, do Rn, desculpa, e eleva ao quadrado. É o valor de F de T. F de T é a distância do ponto fi de gama de T, vou chamar de beta de T para não ficar com esse negócio, ao quadrado, a distância ao quadrado da origem. Está certo? Muito bem. Aí eu faço o seguinte, se o A for menor que 1, eu vou provar que a derivada segunda de F no ponto T é positiva. Para não ter fora de um compacto ela é positiva. E aí eu integro duas vezes, eu derivo duas vezes e integro duas vezes só isso. Não muda nada, a integral de F de T fica maior do que um polinômio em T. Observe que F de T é a distância no espaço, é onde o ponto X, que é fi de X, vai. ou seja, o ponto final da minha gama é o X, é o fi de X, aliás, é X. F de fi de X é o ponto no ambiente. Quando o T, quando o X vai na minha variedade para o infinito, T cresce para o infinito. Portanto, a imagem, a distância da imagem vai para o infinito, não se acumula. Ou seja, a minha variedade se espalha no espaço eopediano, portanto, a imersão é própria. Só isso. Segundo. Segunda parte, por favor, agora é o seguinte, vamos provar que tem topologia finita. Agora, essa aqui é um pouco mais envolvida, mas vou tentar dizer em poucas palavras. Primeira coisa, eu tomo, DT, de novo, é a bola geodesca extrínseca. Como já provamos que a imersão é própria, o fecho de DT é uma bola compacta, ou seja, o meu verde é a minha subvariedade. A minha bola, DT, é o verde que ficou dentro da bola azul, dessa bolinha azul. E ela corta a bolinha azul, a fronteira da bola azul. Então, eu posso escolher um raio da bola de tal forma que o corte é transversal. O corte da superfície é transversal pelo teorema de SARD. O fato da superfície ser tangente à esfera significa um ponto crítico da sua distância. Então, os pontos são isolados, então, eu tenho aí um Rzinho para começar, um T pequeno, onde a superfície corta transversalmente. Observe aí o seguinte, como ela corta transversalmente a esfera, eu posso escolher uma direção que está saindo da esfera tangente à superfície, que é esse X. Os outros vetores que compõem o plano tangente da superfície desse ponto, eu posso pegar tangente à esfera, pegar assim. Um sai para cá e o outro sai para cá e a esfera passa aqui. Então, eu considerei o vetor radial no ponto X, que é o neta, que é o vetor radial unitário, e eu tenho esse X daí. Ao longo de toda a minha, de toda a minha, como eu posso dizer, interseção, eu posso definir esse X. E esse X, ele é um campo ao longo da interseção, a coleção de vetores ao longo, suave, ao longo da curva ele é suave. Eu vou usar esse campo como dado inicial para um campo que eu vou construir ao longo da minha superfície que vai sair, que vai andar. Observe o número que eu quero colocar, esse ângulo, esse ângulo que o X faz com o neta, vou chamar ele θ de X. No caso aqui seria θ de X zero, porque o tempo, eu vou considerar o campo saindo desse T aí com o tempo ter igual a zero. próximo, gentileza. Eu vou considerar, então, o X é o vetor que sai, θ é o ângulo que ele faz com o vetor radial, cujo cosseno é maior ou igual a C, ele é transversal, ele é fora assim, e eu faço esse problema aqui de equações diferenciais. Eu pego o campo, quer dizer, o meu campo ele é proporcional ao campo inicial normalizado pelo cosseno. E aqui o X de zero, X pessoal, aqui não é X pequeno, aqui é X grande, certo? Aqui é o X de zero X, é o X grande e zero X, não é o X pequeno, não é o vetor inicial, tá? É o vetor inicial. Ok? Bom, aí eu estudo esse fluxo. Esse fluxo, o que acontece? Na verdade, desse fluxo, nós estudamos o seno do ângulo θ de XT ao longo do fluxo. Ok? Próximo, por favor. o seno do ângulo θ de XT, ok, então, o seno do ângulo do seno θ de XT ao longo do fluxo para cada X, o fato de A ser menor que 1, ele satisfaz uma equação diferencial e aí a gente pode provar que o seno ao longo do fluxo a partir de X ele é estritamente menor que 1. Esse número aqui ele não acentota 1, ele é longe do 1, certo? Então, ele é menor do que um número C menor que 1. Ok? Ele é menor do que 1. Isso significa que quando eu saio do ponto eu saio transversal ele não vai a curva não vai ser tangente à esfera. Aqui, olha, eu tenho aqui um exemplo onde a minha curva verde é tangente à esfera é um ponto crítico o X é tangente o neto e o seno o seno fica 1 que é π sobre 2 fica o ponto crítico. Então, é claro que isso aqui vale para um T0 a partir de um momento, certo? Não é para o T0 que eu comecei. A partir de um certo momento o seno não é mais não fica próximo de 1. Significa que fora de um compacto não tem mais pontos críticos da função de distância extrínseca e significa que o gradiente da função ele é sempre gradient-like. Então, eu posso usar a teoria de Moss para mostrar que toda a topologia ela pode ser ou seja, dado um compacto bem grande os fins eles são deformados até embaixo. Portanto, toda a topologia está dentro de uma bola. Aí, os fins são da forma um compacto que eu não sei a topologia pode ser não pode ser acessível conecto vezes zero infinito. Essa é a primeira parte que prova a parte 1. Próximo, por favor. Bom, aqui é só dizendo que a topologia é finita. A parte do volume dado o crescimento de volume ela é mais envolvida eu resolvi não dar eu tirar fora, certo? Então, fica só em mente que você tenha um controle sobre a fronteira das esferas geodésicas dividido pela fronteira das bolas do Rn e o volume das esferas geodestrínsecas dividido pelo volume das bolas do Rn que depende de A e depende do número de fins, tá? Próximo, por favor. Agora, é a parte que eu mais gosto. Então, vamos provar aqui os fins são Sn menos 1, tá? Então, digamos, eu tenho aqui meu M menos K é a união de fins onde o fim, Vi, a fronteira Vi vezes A é infinito. A fronteira Vi compacta. Muito bem, se A é menor do que 0,38 a gente calcula usando a equação de Gauss a curvatura seccional de qualquer plano tangente à minha fronteira. E fronteira é um compacto. Então, usando a função de Gauss naturalmente ele é orientável porque tem o fim é orientável porque ele é zero infinito, a fronteira dele é orientável, tem uma orientação natural. Eu posso calcular usando a equação de Gauss que a curvatura está entre o K máximo e um quarto de K máximo. Positiva, mas para A menor do que aquele número que é próximo de F38. Se a M, a dimensão da minha variedade é ímpar, a dimensão da minha fronteira de VI é Pá, e aí eu uso o termo de Cinge. É o que eu mais gosto porque eu nunca usei o termo de Cinge. É um termo preferido meu é o termo de Cinge. Uma variedade compacta, curvatura positiva Pá que é segmento conexa. Isso é um teoremaço. A minha é um teoremaço. Teorema de T maiúsculo. Eu não tenho inveja porque eu não tenho inveja de ninguém, mas eu queria ter esse teorema para mim. Então, o termo de Cinge diz que a minha fronteira é simplesmente conexa. Então, eu posso agora, eu tenho uma variedade que tem curvatura maior do que zero, simplesmente conexa, Pint, eu posso usar o termo da esfera, de Rauch-BG. Então, o meu VI é o meu amor para a esfera. Daí, eu posso invocar o termo de Bredershane, que diz que ele é diferente ao amor para a esfera, se a dimensão for maior ou igual a 4. Ou seja, M menos 1 é maior que 4, se o M menor é igual a 5. Agora, se M for ímpar, se M for par, a fronteira de VI tem dimensão ímpar. Aí, no caso, eu não tenho o termo de Cinge. Certo? Eu não tenho que ela ser segmento conexa. Então, eu tenho que supor, na hipótese que eu não tenho como controlar, eu tenho que supor que a fronteira de VI é segmento conexa e aí eu posso usar o termo da esfera de novo. E aí, resolve essa parte aí que é de felmófos, exomófos. E aí, eu uso de novo o termo de M menos 1 tem que ser maior ou igual a 4, mas M é par, não é? Então, M par não é 2, então tem que ser de M maior ou igual a 6. O próximo. O próximo é só para um arremate, é para provar que se M é segmento conexa assintoticamente plana e a curvatura é menor ou igual a 0, então, aliás, exométrica é o R. Então, basicamente é o seguinte, se ela é segmento conexa e com a altura menor ou igual a 0, todo mundo é polo, portanto, só tem um fim. Eu podia supor que ela tem um fim, mas eu precisava que, isso era muito comparação de B-Shop-Hunter, de volume, então tem K menor ou igual a 0. Então, segmento conexa, K menor ou igual a 0, todo mundo é polo, se é polo, só tem um fim, e essa função é decrescente, então, ela é isométrica se só for, se ela tem igualdade se for 0. eu vou usar aquelas estimativas, aquelas estimativas desse volume da bola é menor do que o volume da bola extrínseca, que é menor do que o fim mais o A, e daí um argumento que vai para o infinito, e esse é menor ou igual a 1, é maior ou igual a 1, é menor que o próximo, por favor. É basicamente isso. Ela é menor que 1, isso aqui é menor do que isso, aqui tem uma expressão que depende do E de M, que é 1, o A que é P menor do que é 0, que o T vai para o infinito, isso aqui vai para 1, portanto, as variedades são isométricas, e a isométrica é o RN. E o próximo, por favor. Obrigado. Eu agradeço.